E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Dominando Filmes. Nesse vídeo, recapitularemos um filme muito interessante de aventura e drama, que nos mostra a incrível história de um rapaz e sua luta para sobreviver em um barco à deriva no oceano pacífico por várias semanas com um tigre faminto a bordo. O filme da vez se chama As Aventuras de Pi. No início do filme, vemos o protagonista chamado Pi Patel, sendo abordado por um escritor romancista local que acredita que a história de vida de Pi daria um ótimo livro. Ele começa a contar sua história e fala primeiro que seus pais lideram o nome de Piscine Molitor, em uma homenagem a uma piscina na França. Porém, na Índia, onde praticamente todos falavam muito mais inglês do que francês, seus amigos de escola, é claro, o apelidaram de Pi Pi. Então, determinado a acabar com isso, ele adota o nome de Pi. No começo, seus colegas não aceitaram, no entanto, ele demonstra uma habilidade incrível de explicar números complexos de matemática que começam com 3.14 e seguem numa sequência contínua. A partir de então, Pi ganhou o respeito de seus colegas e professores, se tornando a lenda de sua escola secundária. Pi vem de uma família hindu. Seu pai, chamado Santosh Patel, dirige um zoológico, enquanto sua mãe, chamada Jita, é botânica. Ele desde cedo é apresentado ao hinduísmo por sua mãe e considera vários deuses como grandes super-heróis. Mas por sua curiosidade, em pouco tempo ele fica igualmente atraído pelo catolicismo romano e pelo islamismo, também praticando o vegetarianismo. O pai de Pi é o tipo de indiano que acredita na compreensão do mundo através da ciência. Ele então diz a Pi que não pode se ter três crenças diferentes ao mesmo tempo, pois se ele acredita em todas elas, ele não acredita em nenhuma. Porém, ele não se intimida e leva a sério sua maneira de ter fé. Pi acredita que os animais têm uma alma e que não machucariam os outros se fossem tratados com sinceridade e gentileza. Então, certo dia, ele secretamente leva seu irmão mais velho para o abrigo de tigres no zoológico, a fim de alimentar um tigre que eles chamam de Richard Parker. Porém, alertado por seu irmão, seu pai chega para impedir que ele fosse atacado pelo tigre e mostra a ele que os animais não pensam como os humanos. Santoshi pede a um servo para atrair o tigre com uma cabra e uma vez que o portão é aberto, o tigre corre em direção à sua presa e a devora. Fazendo esse momento um trauma para Pi e sua fé se despedaça. Crescendo, ele passa a maior parte de seu tempo de lazer explorando romances e filosofia como um meio de compreender o significado da vida um dia. Ele então conhece uma garota chamada Anandir. Intrigado com seus movimentos de dança, ele segue ela para perguntar o significado de um movimento específico que ela fazia diferente das demais garotas. Depois disso, eles dois passam muito tempo juntos, se tornando grandes amigos. No entanto, o zoológico de Santoshi está quebrado por problemas econômicos, levando assim ele ter que vender todos os animais e levar sua família embora para o Canadá. Apesar da forte objeção de Pi, seu pai não muda de ideia. Então, antes de partir, ele passa um bom tempo com a Anandir para se despedir dela, prometendo que um dia retornará para vê-la novamente. Pi e sua família então embarcam no navio rumo ao seu novo lugar. Chegada a hora do jantar, a mãe de Pi pede comida vegetariana, porém, sem se importar com o pedido dela, o chefe de cozinha coloca carne em seu prato. Jita insiste em sua escolha, mas o chefe não cede, então, enfurecido com a atitude desagradável do homem, Santoshi entra em uma luta com ele. Porém, não adianta em absolutamente nada, e então eles voltam frustrados para a mesa, comendo apenas arroz. Depois disso, mais tarde, conforme o navio faz seu caminho pelo oceano, ele é pego por uma grande e violenta tempestade, onde as ondas enormes açoitam o convés. Pi acorda e vai para lá com muita empolgação, querendo ver a tempestade de perto. Porém, logo em seguida, a água do mar entra furiosamente no navio, fazendo com que ele comece a afundar. Pi corre de volta para o quarto, tentando salvar sua família, porém, encontra o local totalmente submerso na água. Indefeso, ele retorna ao convés e pede ajuda por sua família. Nesse momento, o chefe de cozinha e alguns marinheiros estão desamarrando um bote salva-vidas, mas em meio ao caos, Pi é empurrado e cai dentro dele. Nesse mesmo momento, os animais desesperados correm pelo convés tentando se salvar, e uma zebra se choca no mesmo bote em que Pi estava. Fazendo assim as cordas se quebrarem, e o bote cair no mar totalmente à deriva, sendo empurrado cada vez para mais longe pelas enormes ondas. Olhando para o navio de carga que estava afundando, Pi assobia e grita desesperadamente. Ele então olha para os lados e, neste momento, vê alguém nadando em sua direção. Ele corre para ajudar, mas descobre que na verdade era o tigre Richard Parker. Assustado com a chegada dele, Pi se joga no mar. Porém, quando ele nota que o navio estava completamente submerso, percebe que precisa retornar ao bote salva-vidas. Para evitar o ataque do tigre, ele se segura no mastro do barco e grita desesperadamente por sua família, porém ninguém pode ouvi-lo. Na manhã seguinte, Pi acorda no mastro e vê apenas a zebra machucada a bordo. Então ele entra rapidamente e tira toda a água que estava no barco. Mas de repente um hiena sai debaixo da lona e Pi com medo volta novamente para o mastro. Entretanto, ele vê a orangotango fêmea que ele chama de suco de laranja, boiando em cima de algumas bananas, se aproximando dele. Pi puxa ela para dentro e pergunta onde estão os filhotes dela. Em resposta, ela somente olha para o mar, tristemente. No início daquela noite, a hiena faminta começa a atacar a zebra. Pi, suco de laranja desesperados, não conseguem impedi-la e então, inevitavelmente, a zebra morre. Mais tarde, Pi descobre um guia de sobrevivência no mar, bem como muitos coletes salva-vidas e suprimentos. Ele então tem a ideia de fazer uma jangada simples com os coletes salva-vidas e os remos. De repente, a hiena vem novamente e começa a lutar com a suco de laranja e a mata também. Furioso com a morte dela, Pi se levanta para lutar contra a hiena, mas, para sua surpresa, Richard Parker sai debaixo da lona do bote e mata a hiena de uma vez só. Pi, testemunhando o que acabou de acontecer, sai do barco com medo e sobe em sua jangada novamente. Na tentativa de obter alguns suprimentos, ele sobe de volta ao bote enquanto Parker está dormindo. Ele vê um rato correndo em volta dos suprimentos, então, inesperadamente, o tigre acorda e tenta atacá-lo. Porém, Pi tem a ideia de alimentá-lo com um rato e retorna para sua jangada. No início da noite, Parker começa a devorar a zebra. Pi, sozinho, flutuando na sua pequena e frágil jangada, chora por sua triste situação. O mar sombrio então é coberto por uma escuridão sem fim até o amanhecer. Quando o sol nasce, o mar parece um espelho, refletindo o barco branco e o garoto como se estivessem flutuando nas nuvens. Pi escreve uma carta com lápis e papel, coloca em uma lata e a joga no mar, na esperança de alguém algum dia vê-la. Cansado da situação, ele fica entre o mar e o céu, buscando sinceramente a orientação divina. Então, depois disso, ele começa a estudar o guia de sobrevivência no mar, dominando muitas habilidades de sobrevivência. Ele também usa as técnicas fornecidas no guia para sacudir o barco com violência e assim fazer com que Parker fique enjoado e ele consiga ter o domínio sobre o animal para dividir com ele território. Tenta também usar em seguida a mesma tática felina de marcar território, urinando nos locais. Parker, em resposta a isso, urina na cara dele. Certo momento, pensando que Richard Parker, devido a muito tempo sem comer e faminto, a qualquer momento podendo nadar até sua jangada e devorá-lo, Pi tem que aprender a pescar para alimentar o animal e evitar assim de ser morto por ele. No entanto, Pi não consegue pescar nada e Parker, vendo o movimento dos peixes na água, mergulha para pegá-los por causa de sua grande fome. Vendo ele se aproximando, Pi se desespera e foge para o bote e salva vidas. O tigre, no entanto, fica preso no mar e não consegue subir de volta no barco. Pi inicialmente puxa sua jangada para o barco e planeja abandonar o animal, mas ele não suporta deixá-lo morrer, então decide o ajudar a subir de volta ao barco e novamente retorna para sua jangada. Porém, com isso, ele consegue pegar todos os suprimentos que estavam no bote e salva vidas. Certo dia, Pi consegue pescar um grande peixe, mas ele chora amargamente depois de ter o matado. Ele então dá graças a Deus por salvar sua vida enviando aquele peixe. E depois a subia para Parker com seu apito, jogando para ele o alimento que havia acabado de conseguir. A noite chega e Pi desfruta da vista do mar. Até que então, o baleia gigante sobe e joga sua jangada para longe, fazendo assim toda a comida e água potável que ele havia pego no bote se perdesse no oceano. Na próxima cena, vemos o momento em que Pi começa a ficar desesperado com a falta de comida. Então o gigantesco cardume de peixes voadores, naturais de águas quentes, tropicais e subtropicais dos oceanos Pacífico e Índico passam por ali naquele momento e muitos deles caem dentro do barco. Um grande peixe que estava caçando-os fica preso também dentro do barco. Pi então consegue tomá-lo de rixa de parque e come peixe cru pela primeira vez em sua vida devido a sua grande fome. Uma vez que Pi já não aguenta mais ficar entre o barco e a jangada, ele corajosamente declara guerra ao tigre e tenta o domar com sabedoria e coragem. Depois disso, ele não só faz as pazes com o tigre no bote, mas também garantiu seu próprio lugar nessa jornada para o desconhecido. Ele aprendeu a sobreviver e se adaptar, mantendo um diário de anotações sobre seus delírios, dizendo não saber mais se está vivendo a realidade ou apenas sonhos. Então ele também percebe que não poderia viver ali sem a companhia do tigre, pois o medo dele o mantém alerta e suprir suas necessidades de alimentação ou dar ali um propósito de vida. Pi continua a escrever no diário todos os dias na esperança de encontrar a salvação por meio das palavras, então em certo momento uma tempestade vem e o bote balança violentamente. No meio do desespero, seu diário é levado pelo vento. Pi ainda assim louva a Deus vendo um lindo reflexo de luz entre as nuvens. No outro dia, a tempestade já havia passado. Pi então acorda e bebe um pouco d'água da chuva para matar sua sede e oferece um pouco para Richard Parker. Ele então nota que infelizmente o tigre parece estar em seus últimos momentos de vida. Pi coloca a cabeça do tigre em seu colo e o acaricia, se preparando para o único destino que ele acha que os espera, a morte. No entanto, quando ele recupera a consciência, percebe que eles estão em uma ilha desconhecida, cheia de plantas verdes. Pi imediatamente sacia sua fome com plantas, raízes e algas marinhas, estando a ilha coberta por elas em toda a parte. Ele também nota que no meio da ilha existem muitos pequenos lagos circulares rodeados por suricatos. Ele, muito feliz, mergulha no lago, enquanto Richard Parker ataca alguns suricatos para se alimentar. Pi vagueia pela ilha e ao anoitecer, prepara um lugar numa árvore para dormir. Lá ele nota que também todos os suricatos recuam para cima das árvores e Richard Parker corre de volta para o bote como se estivessem com medo de algo. Mais tarde, ele percebe que o lago estava brilhando e os peixes dentro dele estranhamente como se estivessem sendo corruídos. Depois, ele encontra uma flor parecida com a de lótus e ao abri-la, encontra dentro dela um dente humano. Ele então se dá conta de que aquele lugar se tratava de uma ilha carnívora onde a água do lago é fresca durante o dia, mas à noite, devido a algum processo químico, a água doce se transforma em ácido dissolvendo os seres vivos dentro dela. E aquele dente provavelmente foi de alguém que morreu na ilha e teve seu corpo dissolvido, sobrando somente ele. Determinado a não acabar com este homem e esquecido e sozinho, Pee se prepara para deixar a ilha. Ele carrega seu barco com água doce e plantas para ele e o máximo de suricatos que ele conseguiu pegar para Richard Parker. Seguindo o apito de Pee, o tigre embarca e eles partem para conseguirem voltar à civilização. Pee considera essa experiência como a providência de Deus para ele, pois mesmo nas dificuldades extremas, ele não o abandona, sempre o ajudando mesmo quando ele acha que não é possível. Onde se não tivesse encontrado aquele lugar, teria morrido e se não tivesse achado aquele dente, ele com certeza teria ficado ali e seria morto pela ilha. Ou seja, Deus estava sempre provendo um escape para ele. Então depois de ficar à deriva por um período desconhecido de tempo, Pee e o tigre finalmente chegam à costa. Pee depois de descer do barco e muito exausto, cai na areia da praia, estando completamente sem forças para conseguir se mexer. Então Richard Parker nesse momento também desce do barco e caminha pela praia, parando em seguida na borda da floresta. Pee observando isso, acreditava que ele voltaria, ou ao menos olharia para ele como uma despedida. Porém o tigre fica somente parado, olhando fixamente para a floresta. Pee então falando ao entrevistador, diz que seu companheiro feroz e terrível, que o manteve alerta e vivo durante todo aquele tempo à deriva, simplesmente entra na floresta sem olhar para trás. Ele então depois de um tempo é resgatado por pescadores e chora muito lembrando de Richard Parker, sabendo que nunca mais iria vê-lo, que o tinha deixado assim sem olhar para trás e sem nenhuma cerimônia. Muitos anos se passam e Pee agora é casado, tem filhos e faz com que o escritor conclua que sua história teve um final maravilhoso, por ter conseguido sobreviver a tudo aquilo ao lado de um tigre de bengala adulto. O filme então termina com o Pee apresentando sua família ao escritor em um flashback final de Richard Parker entrando na floresta, indo embora para sempre da vida de Pee. Obrigado por assistir, e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri